Léo, nós estamos aqui 4 horas da manhã Já é 5 horas, né Léo? É, basicamente já é 5 horas, então nós estamos com esse copô de corco Chuvendo A chuvinha, gente, olha lá Olha a churrasqueira Churrasqueira aí, olha, no grau No grau, nós que... Ouvindo um funk Ouvindo um funkinho, um mancadão Nós estamos ouvindo um pancadão É, que é um pancadão É só esse pedacinho de pancadão Não, na fris tá cheio E aí, nós vamos fazer o que, né? Vamos botar esse aqui pra assar Não, é só eu do pancadão O dia amanhece, nós comendo o pênizinho do pancadão Fechou, dois minutos Vamos colocar o moleque aqui E aí é o seguinte, o bichinho até no... Vocês tão vendo aí? E que venha em 2018 Pra todos meus amigos, um abraço E feliz 2018 É, deixa tua rapaz subir Que eu vou estar Pera O dia de 2018 Quem falou que ia ser difícil? Só nós Não, não, não